Eu queria ler em Salmo 113, versículo do 5 ao 9, que diz assim, Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra, levanta do pobre o pó, e do monturo o vanto necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo, faz com que a mulher estéreo habite em casa e seja alegre, irmã de filhos, louvai ao Senhor. Esse livro é o textuário da minha vida, eu vim da origem paupérmica, mas meu pai, minha mãe, um homem de Deus e uma mulher de Deus muito simples, me encorajaram a ler a Bíblia, além de cuidar de mim, da minha saúde, que era muito frágil, me encorajaram a ler a Bíblia com 9 anos de idade, eu tinha lido a Bíblia toda. Recentemente eu escrevi um livro, o livro é as 25 leis bíblicas do sucesso, queridos, o livro se tornou um best-seller, é um dos livros mais vendidos do Brasil, em um ano vendeu mais de 120 mil cópias. Alguém falou para mim, o primeiro livro que você assinou virou um livro internacional, porque está lançando em vários países do mundo, eu falei, pois é, e sobre a Bíblia, né? Claro que tinha que ter êxito, o livro de administração e negócio, que já foi primeiro colocado da Veja, do Publish News, o CSA, Valor Econômico, dos principais rankings do país, sobre a Bíblia, menos de 200 páginas e mais de 200 citações bíblicas. No livro a gente fala que a Bíblia não é o principal objetivo dela, não é sucesso, mas sim mostrar a vida eterna em Jesus Cristo. O maior sucesso que a Bíblia pode mostrar é o sucesso da vida eterna, porque só através de Cristo podemos ser salvos. E nesse livro, queridos, a gente fala isso, e o legal é que ateus agnósticos, pessoas que não conhecem Jesus, também estão lendo esse livro e sendo evangelizados. Queridos, a Bíblia é a palavra de Deus, mudou a minha história, e eu tenho certeza que mudou de vocês e de todos nós aqui à mesa. Nós estamos aqui para falar dela, e falando dela, e sobretudo falando do Senhor Jesus Cristo, que é o assunto principal da Bíblia, e que só através deles podemos ser salvos, e só através deles encontraremos a vida eterna. Muito obrigado, queridos, que Deus nos abençoe.